Pra você que vai viajar, segurança para o seu veículo é aqui na Policar. Lenita, fala pra gente da Policar. A Policar se encontra há 10 anos no mercado e o nosso forte é a suspensão em geral, motores em geral, silenciosos pra carros importados e nacionais e molas pra GNV. Qual o endereço? É a Estrada Caetano Monteiro 836, o telefone é 2616 3890. Policar, bem pertinho de você. Há mais 10 anos cuidando do seu veículo. Venha conferir!